Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos saber o top 5 do delivery, porque agora já passou a Páscoa, aí a gente com aquele gostinho de quero vender mais, né? E aí eu também, pra mim também é bom, eu fiquei pesquisando, né? E aí fui no ranking do iFood pra saber as top 5 sobremesas mais vendidas pelo aplicativo. Então aí eu achei interessante passar isso pra vocês, porque se eu posso aproveitar, vocês também podem. E aqui na culinária de casa já viu, a gente não gosta de guardar segredo, a gente gosta de ensinar tudo pra vocês, tá? Pra gente ter bastante sucesso, tá bom? Mas sem demora. Vamos lá? Vamos ver o que foi o top 5? O número 5 é o mousse. De maracujá ou chocolate é sucesso. Agora o 4. Brownie recheado ou com cobertura? Hum, não tem jeito. Com vocês o top 3. Açaí na tigela ou no copo? Que delícia! Tá chegando, agora é o 2. Bolo caseiro da vovó, ou no potinho, ou na caneca, pede bastante, hein? E o campeão absoluto do delivery, o número 1! Torta inteira, em pedaço, redondinha de morango, é uma delícia, banofe, hein? Vocês viram como é fácil você vender? É só entrar no site do aplicativo, aí na tua cidade, ver o que você sabe fazer. Tá tudo explicadinho, tudo direitinho. Agora eu vou te dizer uma coisa, olha o pulo do gato. Você faz, o que você puder congelar, congela. O que tiver validade de 2, 3 dias, também você coloca lá. E vai experimentando, põe um dia, vê como é que vai ser o procedimento, se as pessoas vão pedir, se não vão, e você vai fazendo o teu cardápio, vai trocando os produtos, vai testando, porque não tem fórmula, tá? Não tem segredo, é teste mesmo. Porque cada cidade tem a sua sobremesa queridinha, mas vai dar tudo certo. Olha, fique em paz, se cuida. Até a próxima!